Bom, 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 bom dia! A sua rádio do seu jeito E vamos começar, né? Mais uma edição aqui gostosinha do Band Bom Dia pra todo o Brasil De FM A sua rádio do seu jeito Dá licença pra chegar por aqui de MD Band FM, é só você sintonizar Band Bom Dia, vai começar Band Bom Dia Começa às 5 da manhã com muitas risadas Com homem e vinheta, aquecimento corporal Com muita energia, muito alto astral Chega o Pidóncio com suas latinhas E o Zé Bétio relembrando os tempos da vovazinha E o da Fena Ele correia, homem, sorriso do rádio Com tantos personagens, eu me racho Se estou no carro, no trem ou no busão Band Bom Dia, é maior curtição Com sua risada, escancarada Chama o netinho, mano, lá da quebrada Briga por lorota Ele diz que tem ingresso pro show do Michael Jackson E o cantor Daniel, com sua simpatia Trinta anos de carreira sem demagogia Paulette, rima com chiclete Mobilete, que curte a Gretchen Mas o que ela gosta de fazer é uma bo... Linha de sabão Silvio Santos é demais Quando ele vai ganhar a Lovardi Bola de Jalegro, fomo do Real Tem um paio, o locutor de rodeio Que quando está narrando Sempre tem uma briga lá no meio Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente Com sua lista de chamadas Só pra assustar a gente É alegria todo dia Se liga que só tá começando E o Brasil inteiro está sintonizando Falou em chegar, ele chegou, gente Ele tá aqui Ele está entre nós Ele voltou He is back He is back Ele voltou em inglês Ele voltou Ele volveu Ele volveu Homem-vinha tá muito bom dia, meu querido! Agora vai! Agora vai! Mais essa terça-feira, hein? Donda de amor e alegria No dia 22 de março de 2022 É isso! Ai, ai, ai! Bom dia, ouvinte da Band de todo o Brasil, hein? Tamo junto! Vamos conversar aqui, hein? Band, bom dia! Não me diga não! Não nos diga não! No 1137431313 Homem-vinha, tá tudo bem com você, lindo? Tudo bem, gostoso! Como foi de viagem? Ah, meu! Ah, meu! Conte-me tudo, não esconda nádegas! Eu vou contar, hein? Se você perguntar, eu vou contar! Mas tá porque... Bebendo chá, mas tá quente! Bebendo chá, mas tá quente! Ai, ai, ai! Bebendo chá, mas tá quente! Ei, ei! Bebendo chá, mas tá quente! Eu ganhei café, cara! Você ganhou café? Deixa eu ver qual que é agora, tá aí! Esse aqui tá doce! Você ganhou de quem que eu quero cobrar essa pessoa? Que eu tô... Todo dia eu não ganhei um café! Eu não ganho um café! Ah, mas eu ganhei porque ele errou, né? O Ailton! Do AM! Aqui da Rádio Bandeira, gente! Ele todo dia pega café pra Silvânia! Sim! Alves! Sim! Só que não pode pôr açúcar! Ele colocou açúcar e ele falou, ah, errei, toma! Tá vendo? Pô, melhor que jogar no lixo, né? Ele me viu, ah, vai você mesmo, toma! Bom, de qualquer forma, é um café dado, né? Dado, adoro! Você se sentiu como o Pidon se sente todos os dias, né? Verdade! É isso, é isso! Tomando café dos outros! Mas como a gente tava falando, o retorno de férias, né? É um momento sempre importante, você tá, né? Às vezes um pouco até descalibrado do... Mas é normal! Isso é normal! Super normal! Normal, é! Super normal! É você ver o carro andando, eu fazia isso muito quando era moleque, né? Sim, sim! Eu não indico muito pras crianças, não, mas eu fiz muito isso lá em Araraquara, que era correr atrás dos caminhões e pegar a rabeira. Olha, eu posso falar? Uma aventura que todo moleque tem que ter no currículo, cara. É, tem que ter no currículo. Tem que ter? Eu tenho! Opa, quem nunca, né? Aí, eu tô assim, vocês já estavam andando, a bande já é a mil, né? A mil! Você aqui é a mil e eu tô correndo atrás do carro e peguei a rabeira, agora eu vou! Agora eu vou! Daqui a pouquinho você tá na janela, linda, daqui a pouquinho. Férias é isso aí, né? Mas é isso, cara. O corpo se acostumar, né? Foi difícil levantar hoje? Você sabe o que falar em rabeira? Só contar essa da rabeira. Ok, ok, ok. Eu morava em Itaiaí, na praia. Sei, alô Itaí! Aí, eu e o Roberto Rivelino, um amigo meu. Roberto Rivelino. Você tinha um cara chamado, um amigo chamado Roberto Rivelino? Tenho, tenho, tenho. Roberto Rivelino. Que legal, cara. Eu vou um abraço pra ele. Ele trabalha no São Luís aqui do Murumbi. Sim, sim, sim. Veio embora pra São Paulo também, graças a Deus. Sim, sim, sim. Aí, a gente morava perto... Quando a gente fala perto da pista, é a pista que pega Itaiaí e sentido Peruíbe. Entendi, ok, certo. Eu moro perto da pista. Pra quem não mora aí na região, né? É a referência. É a referência. E tem gente que morava perto da praia. Então, pista, praia. Então, dava mais ou menos um quilômetro até a praia ou mais. Aí, o ônibus tava parado, o circular. Sim, claro. Na pista. Parado na pista. Positivo. Ia descer pra praia, que se chama Avenida Central. Sim. Eu olhei pro Rivo, o Rivo olhou pra mim, eu falei, cara, vamos pegar a rabeira? Ele falou, vambora. Então, tinha o para-choque do ônibus. Isso aí você tinha quantos anos? Você pode... Ah, eu era muito novo. Eu tava com uns 23. Eu era bem novinho. Moleque, moleque. Você é moleque. Moleque, moleque, moleque. Aí, ele falou, vambora. Vambora. Aí, o para-choque do ônibus é fininho assim. Nós sentamos. Eu sentei de lado assim e ele sentou de frente pra mim. Certo, positivo. E tem a placa aqui. E nós seguramos o suporte da placa, agarramos. Ok, meu Deus. E, meu, e vambora, velho. E vambora. Só que... E vambora. Eu falei, cara, no próximo ponto a gente pula. Certo. Ninguém subia, velho. Esse ônibus começou a acelerar. Ah, meu Deus. Começou a acelerar e lá... Hoje é asfaltado, mas era lajotas. Sim. O ônibus passou num buraco, pulou. Nisso que pulou, Roberto Rivelino. Meu Deus. O Riva. Ele cai, só que ele não solta. Então, ele vai arrastando no para-choque. Não, mentira. Te juro, cara. Meu Deus. Ele foi grudado. O Vinheta tá me mostrando aqui como é que foi. Tô mostrando, tô mostrando. Ele tá mostrando. Agarrou no barco. Pra ele não ir raspando esse lado aqui... Sim. Ele virou assim, ó. Foi raspando a bunda. Não, colocou o tênis assim, ele foi com o tênis arrastando. Meu amigo. Em tempo de quebrar a perna, cara. A perna dele é pulando. Meu Deus do céu, gente. E eu desesperado segurando do lado. Eu só gritava assim, segura, Riva. Segura, Riva. Riva, segura, Riva. Não solta. Segura, Riva. Isso, ônibus aos 80 por hora. E aí você para pra pensar, as mães hoje super protetoras, né? Ai, não, que o meu menino não pode sair no playground do prédio. Chegando lá, chegando na beira da praia, tava sem o tênis. Rasgou tudo, tava. Rasgou tudo, tava, mas tava vivo. Todo ralado. Tava, mas tava vivo. Viveu e tem uma história pra contar, cara. Esse ossinho do tornozelo, ele quase não tinha mais. Mas o quê? Falei, Riva, quer ir pro médico? Ele falou que nada. Passa um meteorote que ardia na época. Não, aí você passou em casa, mas o que ele fez? Ele pegou a meia dele? Sim. Rasgou a meia dele e enrolou como se fosse uma faixa aqui no tornozelo e vambora. E vambora. Vamos brincar, velho. E vida que segue, cara. Vida que segue. E vida que segue. Tá aí, a grandes aventuras aí de homem vinheta. Sensacional. Tá ouvindo alguma coisa? Eu tô ouvindo um psiu. Eu sei que tem fantasmas aqui no Grupo Bandeirantes, mas... Tem, tem, tem. Tem muitas pessoas que vieram a falecer. Sim, sim, sim. E eles ainda, a alma ainda continua no grupo. Continua aqui, continua aqui. A pessoa era tão, né, focada no trabalho que... Você, quando for dessa pra uma melhor, você vai ficar aqui no grupo ainda? Provavelmente, provavelmente. Acho que o primeiro dia é capaz de eu vir trabalhar, viu? Primeiro dia... Primeiro dia eu vou vir trabalhar. Eu vou vir trabalhar. Vou tá aqui. O cara... O cara... O cara não se liga que morreu, né? Vem trabalhar. Ó, Bussunda. Esses caras aí, meu... Esses caras aí... Vai, vão vindo. Vão vindo aqui. Primeiro dia eu vou vindo. Peraí, peraí. Eu já volto, peraí. Vê que tá pegando aí, cara. Ah, sai daí! Eu tô... Quem é? Ele tá debaixo da mesa. Sai daí! Quem é? Eu sou eu! Tidão! Sou eu, Jadeu! Sou eu, sou eu. Como é que você tá, lindo? Sou eu, Jadeu. Achou. Como é que você está, meu diretor? Eu tô bem, graças a Deus, Jadeu. Eu tô bom, graças a Deus. Acabei de chegar. Que bom, eu percebi. Peraí, eu tenho uma surpresa pra você, Pidoncio. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tem surpresa pra você. Tem surpresa? Ô, meu Deus. Ah, você tá brincando. Você fez que eu trouxe um presente pra ele? É isso? Atenção, senhoras e senhores. O que temos de surpresa aqui para Pidoncio, Piduga da Silva. Não, na verdade, eu não trouxe. Você sabe que o Pidoncio foi comigo, né? É verdade. Ele foi. É verdade. Então, eu comprei alguns souvenirs pra ele. Sim, sim, sim. Agora, eu tenho aqui, Pidoncio, pra você um café. Ah, não. Você tá de brincadeira. Pidoncio. Ah, meu, esse aqui. Pela primeira vez, você não precisa roubar o café do homem vinheta. Na verdade, é porque eu ganhei um, então sobrou o meu. Ah, obrigado. Só um minutinho, entendeu? Então, você está... Tá aí, ó. Provando a sobra. Sem açúcar, meu irmão. Eu não coloquei. Ave Maria. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. É, 5 e 14. O Naldo mandou uma mensagem aqui. Diz que o vinheta mostrou os banheiros do trem. Tudo que os passageiros fazem no banheiro cai no trilho. Que história é essa? Ah, cara, eu sabia... Pô, vou falar um pouco da viagem. Sim. Até porque eu tô muito feliz porque tudo que eu... A maioria do que eu passei lá, eu postei nos stories. Sim, sim, sim. E as pessoas, cara, eu recebi tanta mensagem de que tava muito legal. Era um programa cultural. É, cara. Eu me senti no Discovery Channel. É verdade. Eu me senti no Discovery Channel. Então, atenção, senhoras e senhores. É a hora aqui do Diário de Férias de Homem Vinheta. Vamos lá. Peculiaridades, curiosidades. Então, a viagem foi muito longa. Até porque nós contratamos uma agência de turismo. Sim. E, cara, foi a melhor coisa que fizemos. Nós fomos num grupo, né? Ah, então já tem tudo os roteirinhos pré-feitos, né? Cara, é sensacional. Quando você for pra uma viagem dessa aí, vá com um grupo porque... Tudo pronto, cara. Os passeios todos programados. Há um guia que fala português te esperando. Ah, que legal. E uma das viagens, a gente ia de uma cidade do Egito pra outra. Tinha que ir de trem. Tipo, três horas, quatro horas de trem. Meu amigo! Tadeu, mas era o trem do pesadelo. É uma aventura, velho. Ah, não era aquele trem da Euro... O Eurotrem? Não, não. Não, não. Não era. É aquele que vai viajando e faz... Tadei, tadei. Tadei, tadei. Tadei, tadei. Cara, e aí a cabine era assim. Cabiam duas pessoas. Sim. Mas assim, quando uma entrava, a outra tinha que sair. Mentira. É, não. Você vê o tamanho da cabine. Cabiam duas, mas uma entra e outra sai. Aí, não, beleza. Só que quando você abre a cabine, já começa logo com o perfume, né? Ver o cheiro de peixe. Cheiro de peixe? Cheiro de peixe. Eu não sei, porque, cara, sei lá. Tá a peixaria lá dentro, né? E aí, velho, eu fui no banheiro. Sim. Deixa eu ir no banheiro, porque, pô, viagem é complicada, né? Vai no banheiro. Cara, a hora que eu dou a descarga, abre um buraco na privada, vai... Aí abre um buraco e você começa a ver o trilho passando lá embaixo. Não, peraí. É sério, Jair, é sério. É sério, é sério, Jair, é sério. Já acontece isso no avião, por exemplo? É que no avião, se você fizesse isso e caísse no céu, até chegar aqui embaixo já tinha deteriorado, né? É, verdade. Mas lá cai... Ah, depende. Depende, depende, quando você faz aqueles durão... Ah! Ia vir igual um míssil, né, Jair, eu? Quer dizer, então, que cai no trilho? Cai no trilho. Eu filmei, eu filmei o trilho. Os dejetos. Cai tudo no trilho. Que doideira. Cai tudo no trilho, cara. Ah, só pra você ter uma ideia, Jair, eu fui... Aham? Eu fui no banheiro... E aí, meu, eu não escorreguei, Jair, eu sou magrinho, né? Sim, sim. Eu escorreguei, quase caí no trilho. Meu Deus, que perigo, cara! Eu, na hora que eu dei a descarga, escorreguei e caí na privada. Meu amor! Se eu não abro os bracinhos assim, ó, igual uma cruz, aí eu fiquei enroscado na borda. Que aventura! Peculiaridade! Quatro horas nesse trem. Que doideira, hein, cara. Fiquei enroscado na bordinha. Mas foi legal. Enfim, cara, é uma aventura muito legal. Eu fiquei feliz pelos recados que eu recebi das pessoas que falavam que estavam viajando. Aliás, teve um vídeo em especial, né, que muito me chamou a atenção, você dançando, né? Foi, foi, foi. Mostrando todos os remelechos, e posso falar, em multicâmeras. Aquela é uma superprodução, cara. De vários ângulos. Você percebeu ou não? Não, muita gente comentou aquele vídeo. Você percebeu ou não? Impressionante. Não, é porque aquilo ali foi, ó, o que que acontece? Nós somos daqui do Brasil, é, deixa eu ver, um, dois, cinco pessoas. Certo. Só que lá, a gente encontrou com outro grupo de brasileiros, tinha umas 20 pessoas ou mais. Sim. E que é aquele clima, ninguém conversa com ninguém. Sim. Aí nós fomos pra um passeio, primeiro fomos conhecer as pirâmides, que é algo assim, fora do comum. História, né? História, a gente tá falando de história, né? De história, cara. Olha, bicho. E sabe qual é o melhor? É o lance do guia. Porque aí, como eu não falo nada, né, inglês? Não falo nada. É, mas... Pelo amor de... Aí você... Aí você levou o pidonço pra quê, né? Aí onde eu entro? Onde o pidonço entra, né? Você entendeu? Pra que quem me levou não ia pagar toda essa viagem pra minha boa. Pelo amor de Deus. É, então, aí eu usei o pidonço. E aí, cara, as histórias, você vai perguntando e tal. Aí fomos pra um almoço. Vamos pro nosso primeiro almoço com o grupo. Mas todo mundo fechado, ninguém conversava com ninguém. Certo, certo. E nós fomos recepcionados pra aquele trio, tocando aqueles instrumentos. Eu entrei e já acendeu uma luzinha, né? Opa, que é isso. Olha, na saída eu não vou aguentar. Tá no sangue, né? Na saída eu não vou aguentar. Se na saída esses caras tocarem esse tambor aí, eu vou... Eu vou rebolar minha bundinha aqui no Egito. Aí tá lá todo mundo, o grupo saindo e tal. Na hora que era um corredor, todo mundo tinha que passar pelo meio dos cantores aí, dos artistas. Sim, sim. A hora que eu passei, aí eu comecei, né? O Brinho já começou a mexer. Ah, bicho. Aí o grupo já foi ao delírio, né, cara? Aí todo mundo filmando. Todo mundo... Aí eu vi várias câmeras, ângulos diferentes. Ah, isso aí. Por que várias câmeras? Porque aí eu peguei duas câmeras, uma de trás, uma de frente e já editei. Tinha uma grua, mais um traveling ali. Já, já. Já editei. Enfim, velho. E ficou maravilhoso. Aí quebrou o clima do grupo. O grupo rolou de rir. Maravilha, o maior quebra-gelo que você pode ter na viagem é homem e vinheta. Aí, aí, aí já. Aí aquela história, né? Aquele ônibus de excursão. Sim. Tem um microfone. Sim, aí já é. Aí já é. Esse homem não pode ver o microfone na frente. O nosso guia era o Amir. Sim. Morador do Egito, nasceu no Egito. Sim, sim. Mas ele estudou história e ele fez questão de estudar a língua portuguesa. Ele fala outras línguas, mas o português, ele realmente ficou especializado só pra trabalhar com brasileiros. Que legal, cara. E aí, o Amir tinha um jeito peculiar de falar. Ok. Né? Ele pegava no microfone. Olá, habibes. Aí ele começava a falar, né? Sim, sim, sim. Vamos parar agora num lugar muito especial. Aí ele começava a falar daquele jeito, daquele sotaque. Ok. E eu peguei o jeito dele. Ah, bicho. A hora que eu peguei o microfone, comecei a imitar ele. Aí o ônibus foi a loucura, velho. Que é um showman internacional. Mas é isso. Se for contar, é um programa inteiro, né? É o Diário de Viagens, Diário de Férias, de Homem Vinheta. No final das contas, recomenda a viagem pro Egito pra quem nunca foi? Recomendo, recomendo. Você que é um cara que gosta de história também, o cara é sensacional. Muito bom. Mas porque o Egito, se você perceber, ele tá envolvido na nossa vida há muito tempo. Em desenhos, né? Sim. Em filmes. Um negócio de Indiana Jones. Sim, sim, sim. Desenhos do Thundercats, que tinha o Moura. Sim. Moura era um deus lá. Que legal, cara. Então... Então recomenda. Recomendo. Só que vai, vá com uma agência, vá com um guia, pra que você possa fazer perguntas. Por exemplo, a hora que você... Não vai aleatório, você não vai entender nada, né? A hora que você chega naquela pirâmide, que você vê blocos pesando 20 toneladas cada bloco... Meu... Você fala, como é que os caras colocaram isso? É doideira. Doideira, doideira. Eles te levam até nas pedreiras, da onde algumas pedras da pirâmide foram colhidas. Meu Deus. E é tipo coisa assim de 5 quilômetros depois da pirâmide. Os caras arrastavam aquelas pedras, sei lá como, velho. Meu Deus do céu. E múmia, viu? Múmia. O que que foi? Múmia, múmia. Viu alguma múmia? Mas por que o Vieta tá apontando pra mim? Tá bom. 5 e 21. Viu umas 20 múmias. 20 múmias. Aí tem Ramesses II. Ih, cara. Meu amigo, que é isso? Meu Deus do céu. Bom, eu fiquei trabalhando como uma aqui, né? Roncos terceiros. Deixa eu ligar o Daniel. Ai, meu Deus do céu. Você sabe quando eu vi a pirâmide, eu achei que era o Luizinho deitado, né? Achei que era o nariz dele. Fala isso pra você, porque ele vai falar o que que era. Ah, e a esfinge, a esfinge. A esfinge, linda, linda. Maravilhosa. A esfinge fica na frente das três pirâmides principais. Olha. Ela fica como se fosse um deus protetor das pirâmides. Que legal, velho. Porque naquela época eles acreditavam muito em deuses, né? Sim, sim, sim. Os animais eram deuses, né? Sim. Cara, é sensacional. História. Homem Vim Até História é o nosso Discovery Channel ambulante. Tá aí. Tô ligando o Daniel, viu, gente? É o Dani. Falar nisso, eu trouxe um presentinho pra você. Ah, para. Tem um presente pra você aí, ó. Da Regina Reck aí, ó. Cadê? Ah, que legal! Ai, ai. Alô. Oi? Oi, alô, quem fala? Não tá conhecendo a voz? É o Daniel. Daniel de Brotas. Ah, é o Daniel! Grande! Rapaz! Rapaz! Como é que você tá, Tadeu? Tô bem, Daniel. E você, como é que você tá, meu querido? Graças a Deus, sem demarca hoje em alguma. A gente tá acompanhando o trabalho de vocês aí, como sempre. E, de verdade, eu tô há 30 anos na estrada. Sim, sim. Toda vez que eu tô na estrada, eu sintonizo o Band FM. A gente vai sintonizando a Band por todo esse Brasil. São mais de 50 afiliadas da Band FM. É verdade. E a maioria das rádios, das bandes, sempre levando essa programação bonita que vocês fazem. E eu tô na estrada, eu tô ouvindo vocês. Tem muitas afiliadas que não passam o Band Bom Dia. Vou que aguentar, viu? Sabia disso ou não? Ah, isso a gente já sabe. Ô, tem afiliada que só vai engatar 8 da manhã. Então, e eu fico triste. Aí eu não ouço. Na verdade, eu tenho um carinho muito grande por vocês. Quando eu não ouço vocês, eu fico triste e eu começo a ouvir meus CDs. Daniel, que saudade de conversar com você. Pra mim é uma honra, um prazer gigantesco poder dizer, poxa vida, eu conheço. Posso dizer que eu sou seu amigo, Daniel? Tadeu. Eu acho assim que, na vida, a gente, por exemplo, vamos conhecendo pessoas de todos os meios, de todos os trabalhos e profissões. E a Band FM, eu posso dizer que a Band, vocês da Band, são minha família. Então, dizer que se você pode ser meu amigo, é claro, isso aí... Então eu posso dizer, eu sou amigo do cantor Daniel. Você pode falar, pode falar. A única coisa que eu, assim, vou ficar chateado, é se você me chamar no zap pedindo dinheiro. Rapaz. Daniel, você é um homem viajado, eu sei que do Brasil, né? O homem veta voltou recentemente de férias. Abraço pra ele, eu tava acompanhando ele no Instagram. Sim, sim. Realmente, parabéns aí pela viagem e por ter dividido com a gente um pouco da história do Egito. Muita gente aprendeu com ele, viu? Através de stories, das publicações. Verdade, incentivou muitas pessoas também pra que façam essa viagem histórica aí. Muito legal. Muito bacana. Eu, inclusive, eu tenho uma música que é minha. Não sei se você sabia que é minha, que fez parte desse negócio do Egito aí. Não, peraí, peraí. Você tem uma música, Daniel? Uma música sua, do seu repertório, que tem a ver com o Egito, é isso? Não, do meu repertório não, eu só escrevi. Ah, você só escreveu a letra? No compositor. Que música? Você pode dar uma palhinha pra gente ou não? Essa é a história do Brasil e do Egito. Sabia que é minha? Aquela que é o Tchan? A cara ainda tava com a bonita. Você tem aí ou não? Essa é a letra sua? Peraí. É minha, eu que fiz. Eu que fiz. Peraí. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. É a mistura, né? Isso tá aí, mistura, né? É. É a mistura do Brasil com o Egito. É que faz tempo que eu escrevi, eu não lembro a letra. Peraí, é Ralan do Tchan o nome da música, não é isso? Peraí, deixa eu ver. Era Ralan do Tchan. Vem aí. É essa mesmo? É, porque tem um clipe sobre a produção, né? Eu não sei, aí eles sempre fizeram. Peraí, a pirâmide é essa aqui mesmo. Cadê? Eu só... Essa daí. Nada. Essa parte você escreveu também? Foi, ordinária. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Aí, ó. Pra ficar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter chave pra ficar bonito. Barriguinha. Aô! Tá dançado bem. Ventre. Essa época é da Carla ainda, né? É da Carla, da Carla. A Carla Pérez e a Sheila, não? Ela e a Sheila, lá. A Sheila. Sheila tá lá. Ah, ó. Olha o Alibaba. Eita. Alibaba. Aí, ó. Alibaba. Quer dizer, você compôs essa canção, né? Que coisa. E Daniel, olha, vou te falar um negócio. Você sempre me surpreende, cara. É impressionante, cara. É impressionante. Não, mas eu acho assim, Tadeu, que a surpresa das pessoas... Só um minuto, Tadeu. Oi, pai. Quem foi? Vamos parar já. Eu sei que você quer mexer. Peraí. Não, eu... Eu vou comprar o Oripen pro senhor, né? Vai comprar o Oripen pro seu camelo. Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Aí, ó. Alá, 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 alá. Olha, perguntas que chegam aqui. Mensagens, na verdade. O Ed, da Cidade de Ardyn. Claro. Tá falando aqui. Ô, Daniel, precisa se atualizar aí. Já são mais de 40 anos de estrada, hein? Esse ano aí completa 40 anos de estrada, hein? Eu, 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 graças a Deus. quilômetro do que eu já andei na estrada, rapaz, eu sei lá pra onde eu ia, viu? De verdade. Mas era o que eu ia te perguntar, né? O Homem Vieta voltou de férias agora, você, eu sei, que é viajado pelo Brasil, internacional. Tem algum país que você gostaria de conhecer, ô Daniel? Graças a Deus, na sua hora parecida, eu, através do meu trabalho, que Deus me abençoou, de poder deixar eu levar através da minha voz, através do meu canto, alegria, amor, a palavra, né? Sim. Que a gente pode, cantando, e com isso, claro, sem demagogia alguma, a gente acaba conquistando coisas materiais, que faz parte, né, do processo, é um trabalho. Exatamente. Trabalho, dinheiro, dinheiro, conquistas. Exato. E sempre foi duro pra mim também, né? Foi fácil, não. As pessoas hoje, quando vê o cantor Daniel fazendo sucesso, não imaginam a história do cantor Daniel. Pra aqueles que já sabem, graças a Deus, na sua hora parecida, sabe como é que funciona, mas eu já conheci muitos países pelo mundo. Olha que legal, Daniel. Mas de verdade, é um país que que eu fico, assim, não tive oportunidade, até porque à distância, eu não sei nem qual é a moeda lá. Eu, de verdade, desculpa até a minha ignorância. Mas que país que você tem? Mas eu gostaria muito de um dia, quem sabe, sem demagogia alguma, eu conquiste esse país, pra eu até poder colocar, eu tenho um mapa no meu quarto, onde eu vou colocando aqueles pontinhos. Sei, sei, sei. Pra isso que eu já fui. E só falta esse, se Deus quiser, ainda esse, quem sabe esse ano ainda, até porque eu ia antes da pandemia, né? A questão da pandemia atrasou muitos projetos, né, Daniel? Eu ia antes da pandemia, mas agora esse ano, se Deus quiser, eu vou. Sim, qual é o país? Vou estudar um pouco mais esse país, a moeda. Qual é o país que você gostaria de conhecer, Daniel? Itaquera. Olha o meu pai, olha o meu pai. Olha o meu pai. Meu pai ficou feliz aqui, meu pai. É o único afinador liberante do Brasil. Olha aí, grandes. Olha o seu Camilo. Um beijo no seu coração. Pode dar uma palinha de um sucesso, meu, Daniel? Claro que pode, Daniel. Aqui é o seu espaço, cara. Mas pode ser capela? Claro que pode. Deixa eu me ajeitar aqui. Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha. Quer o refrão? Quer o refrão? Pode, manda o refrão. Eu estou apaixonado. Ô, Daniel. Porque esse amor é tão grande. Eu estou apaixonado. Oi. Oi. Música nova. Não tem nenhum projeto aí de lançar música nova? Rapaz, nova? É, nova, nova. Música nova. Nossa senhora, agora você me pegou, hein? Você não tem nenhum projeto, Daniel? Agora, nova, nova, nova? Nova, nova, nova. Eu nem sei como é que tá. Tá tocando alguma nova minha aí na rádio ou não? Não tá, não. Não tá. Você precisa lançar. Você precisa... Não chegou. Deixa eu fazer uma pergunta. O Murilo Auada tá de férias ou não? Não, não. Tá trabalhando. E o Pinda? Também tá trabalhando. A gente... A gente teve uma reunião semana passada de musical e... Você não apareceu na pauta, Daniel. Mas eu vou fazer uma pergunta pra você. Se você, Tadeu, tá... Tá junto com a gente também, eu tô sabendo que você também hoje faz parte da programação musical. Sim, sim, sim. Não chegaram os meus ovos de Páscoa? Não chegaram, Daniel. Não chegaram. Tá falando sério? Por favor. O que eu mais desejo é colocar a mão nos seus ovos. Só um minutinho. Pai, presta o celular aí. Só um minutinho, Tadeu. Ok, fica à vontade. Ah, não é possível. Não chegou? Você já olhou na recepção? Só um minutinho. Alô? Alessandra? Daniel? Tô falando com a minha... A minha secretária? Sim, sim, claro. Por favor. Alessandra, minha produtora. Ale? Daniel? Como quem? É o Tim Maia. Como quem é? Reconhece minha voz? Ô, Ale? Os ovos de Páscoa dos meninos? O que eu mandei fazer? Não, não, não. Já era pra ter mandado. Tá bom. Tá. Beijo, tchau. Tadeu? Quando é que chegam os seus ovos, Daniel? Vai chegar essa semana os ovos do Daniel. Tá bom. O recheio, qual que é? Meu CD. Tá bom. Daniel, um beijo pra você, Daniel. Tchau. Tchau. Que grande, Daniel. Ai, ai. Vou te falar, viu? Tchau. Tchau. 5 e 31, gente. 5 e 31. Salva de bom dia, gente. É alegria no seu rádio. Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Oi, 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 oi. Fala pra mim. Cala, cunda, cunda. Fala o que você sente por mim. Aqui um 11374336 falou, Tadeu, vocês precisam fazer um quadro baseado no Discovery Channel. Já existe, gente. O Louco Repórter. O Louco Repórter é demais, cara. Logo, a gente reprisou, inclusive, vários Loucos Repórteres aqui durante suas férias. É, né? Reportagens, assim, incríveis. Incríveis, incríveis. Incríveis. Qual mais te marcou? Tem alguma que te marcou, Tadeu, do Louco Repórter? Ah, tem a da Tataruga. A Tataruga, é. O minhoco, né? O minhoco e a minhoca. O acasalamento, né? O acasalamento. Como que o minhoco e a minhoca transam, né? Foi um momento, assim, impagável também. Até porque a gente não sabe onde é a cabeça da minhota. Exatamente. Depois a gente descobriu que é a hemafrodita, então é. Tem os dois sexos, né? Então, enfim. Chama-se Louco Repórter no ar a qualquer momento. A qualquer momento. Aqui dentro da programação do Banho de Bom Dia. Essa sua câmera, eu não sei, ela me deixa um pouco gordo, cara. Não, mas é, sabe esse meu iPhone, tá aí? Quer ver, ó. Dessa aqui, você tá magrinho, ó. Eu tô magrinho. Quer ver se você fica gordo? Tá vendo? Ó, eu fico gordo. É a câmera. Eu tô com papada. Essa câmera tá errada aí, meu. Essa câmera tá ruim. Tá ruim essa câmera aí. Tá ruim, tá ruim. Vamos ouvir o ouvinte, vai. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Dia Tadeu, dia Pidoncio, dia Home e Vinheta. Bom dia. Bom dia. Vinheta aconteceu uma coisa inacreditável nas suas férias. Epa! Até os mendinhos estão atrasando e o Tadeu nada. Meu Deus do céu. Você ficou sabendo dessa fita aí? É lógico, né, cara? A gente lá... Cara, e vocês falando, meu, Brasil, né? Brasil. A gente não acreditava, véi. Cara, que doideira. A gente lá do outro lado e a gente olhou essa notícia e falou, não é mentira, véi. Era verdade. Era verdade. Foi um momento, assim, tenso pra mim também, né? Porque eu virei motivo de chacota de tabela, né? Sério? Falei, meu... Até o mendigo pega, cara. Todo mundo querendo virar mendigo, enfim. Mas é... Mas aí, aí, os brasileiros já começam a fazer piadas. É sensacional. Sim, sim. A piadinha, a piadinha maior era... Qual era, Tadeu? Pra você, quando você for conversar com a sua esposa, verificar bem as palavras que você usa. Nunca falar assim, ó, tá vendo essa roupa velha? Pegue e dá pro mendigo. Vai. Jamão, faça isso. Não faça isso. Não, e aquela velha piada que a gente sempre contou aqui, que é, né? Que é o marido pega a mulher transando com o mendigo. Sim, sim. Aí ele pergunta, o que é isso, meu amor? Ela fala assim, você não falou que tudo que você não usa era pra dar pro mendigo? Não é, véi? Cara, é isso. Foi uma história, assim, maluca, doideira, doideira, cara. Que conclusão vocês chegaram aqui no Brasil, cara, a respeito disso? Que realmente ela tava afim? É, na verdade, assim, diz que ela tá internada, né? Ela tem problemas psicológicos, né? É, então, enfim. Mas é loucura, isso é loucura, né, cara? Isso é loucura. É, sei lá. Porque, assim, será que o cara, sei lá, tomou um banho antes? Não, né, cara? Acho que não, né? Não sei, eu não sei. Ô, Pedro, você tem chance agora, né? O que que é? Eu tô quieto aqui. Só tô conjecturando aqui, cara. Só tô conjecturando. Eu acho que não, né, cara? Eu acho que não. Mas sabe por que? O ser humano também tem essas loucuras, né? De coisas bizarras, né? Sim, exatamente. O ser humano tem muito isso, de... Ah, não, eu quero fazer com... Ah, eu quero lamber. Quero fazer sexo com o sovaco da mulher. Ô, cara, eu já vi uma matéria, não sei se foi internet, o que que foi, de pessoas que têm atrações sexuais por objetos. Doideira. Tinha um cara que era apaixonado pelo Fusca. Não, verdade, cara. Verdade. Posso falar? Vocês vão dar risada? Não, pode falar. Eu não vou procurar no Google agora, porque senão a gente vai perder tempo. Sim. Mas posso falar? Pode falar. Ele era apaixonado pelo Fusca, ele ficava limpando o Fusca, beijava o Fusca, dormia dentro do Fusca, o Fusca era o amor da vida dele. E, posso falar? Pode falar. Transava com o Fusca. O quê? Agora, pergunta onde ele fazia. No escapamento? No escapamento. Mentira, ele não fazia isso. Fazia, colocava o escapamento. A vantagem é que, assim, pra ficar preso ali é impossível, né? Não tem como ficar preso, né? Porque o escapamento do Fusca é pequeno, mas não é tão pequeno assim. Depende do tamanho do negócio do cara, né? Agora, minha pergunta é, será que o Fusca deixava? Era consensual? Porque era atrás, né? Vamos lá. 5,36. Pô, botaram escapamento, cara? Sai o samba do mendigo. Mandaram aqui, ó. Vamos ver. Mentira. Mandaram aqui, vamos ver. Cadê? Deixa eu avançar. Mandaram aqui, ó. Mandaram aqui, ó. Não acredito. Não acredito. Cara, olha... Vamos ver. Vai, vai. Ih, rapaziada. Olha quem tá chegando ali. Com a cara toda arrebentada. É ele mesmo. Eu não acredito. É ele. É ele. O mendigo pegador O mendigo pegador Pegou a mulher do sarado E deu aquele trato que ela gostou O mendigo pegador O mendigo pegador Pegou a mulher do sarado E deu aquele trato que ela gostou Não adianta você ser sarado Não adianta nada Com uma mulher super gata Bonito e gostoso Tremendo avião Se você já não tá no couro Tá todo broxado E foge da missão Aí a mulher dá um jeito E arruma um feio Cheio de tesão O mendigo pegador É ele mesmo O mendigo pegador Pegou a mulher do sarado E deu aquele trato que ela gostou De novo O mendigo pegador Todo mundo O mendigo pegador Pegou a mulher do sarado E deu aquele trato que ela gostou Sensacional, sensacional Olha, o brasileiro, ele não perde tempo Ele não perde, não perde tempo Olha, se gastasse toda essa energia Pra fazer o país crescer Ia ser uma coisa maravilhosa Não, o país ia ser realmente O brasileiro é Tá na veia, tá na veia Não tem como Como se diz, o brasileiro Precisa ser estudado pela asa, né É nasa Asa de quem, velho 5 horas 38 minutos agora Peraí, parou tudo Eu preciso te dar o presente, né, cara Eu trouxe Você não dá Eu não vou viajar Pra 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 Você Você vai me dar um presente, cara Te dar um presente Te dar um presente O que que é isso? É confusão? Não, é É emoção 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 Te dar um presente E antes de dar um presente Eu vou contar a história desse Desse presente, entendeu? Porque lá Eu já falei que lá Muitos deuses, né? Sim Muitos eram considerados deuses Tudo Tudo era considerado um deus Era só Ter alguma coisa diferente Que era um deus Sim, sim, sim E essa imagem Representada aqui Por esse deus Esse cara aqui Foi muito importante no Egito Sim Por quê? Teve uma Rapidinho Só pra você entender a história Certo É Teve uma passagem no Egito Em que os homens Dessa aldeia Iam ter que sair pra guerra Pra guerrear com outro povo Sim Então todos os homens Foram convocados Igual o exército aqui, né? Sim, sim, sim Mas antigamente é que Ah, não, só 18 anos Não, lá não Todos os homens Tem que ir Só ia ficar mulher Só ia ficar mulher As mulheres Esse povo O chefe O chefão Precisamos deixar um homem Um homem Vamos designar um homem Pra cuidar de nossas mulheres Um homem só E aí o povo Se reuniu Os homens Vamos deixar Fulano de tal Né? Vamos deixar o Zé Certo Vamos deixar o Zé For embora pra guerra Voltaremos Ó amadas Eles disseram Pra suas amadas Deserto do Saara Aqueles homens Aqueles homens Soldados daquela aldeia Partiram Pra guerra Aquele homem Designado para cuidar Das mulheres da aldeia Ali estava cumprindo A sua obrigação Uma semana E nada Dos homens voltarem Hum Um mês E nada Dos homens voltarem Cinco meses Sete Oito Nove Um ano E nada Desses homens voltarem A guerra Estava sendo Realmente Acima de qualquer Expectativa Mas Aqueles que Sobreviveram Voltaram Para a aldeia E tiveram Uma surpresa Que mudaria A história Daquele homem Que ficou lá A maioria Das mulheres Que lá Estavam Estavam Grávidas Meu amigo Aqui está Na minha mão Esse ser Essa é a história Dessa Lembrança Não termina aqui Os homens Se reuniram Falaram Opa Peraí Vamos matar Esse infeliz Sim Porque ele abusou De nossas amadas Enquanto nós não estávamos Sim Tá O que que eles fizeram Vamos matá-lo Aí veio um dos homens Da aldeia Que também estava Com a mulher grávida De gêmeos Inclusive Tinha ultrassom Naquela época Não Eles fizeram A revelação Aí Está deu Escuta essa história Sim Um dos homens Falaram Não Mas ele tem que sofrer Porque isso que ele fez Com a gente Foi traição Isso que ele fez Com a gente Não se faz Vamos Matá-lo aos poucos Para que ele sinta O que ele fez E está aqui Representado Eu não sei o que eu vou te dar Cara Cara que legal Aqui ó Arrancaram o braço dele Arrancaram o braço dele Arrancaram Uma perna dele Na altura do joelho Meu Deus Neste momento Um sábio Desta aldeia Levanta a mão Senhores Vocês estão agindo Erradamente Vocês não pararam Para pensar Que esse homem Esse homem Esse homem Ele fez algo Muito importante Para nossa Para o nosso povo O que que ele fez Como achando Que nós não viríamos Mais Ele engravidou As mulheres Para que o nosso povo Continuasse prosperando E crescendo O que faz todo sentido Todo sentido Faz todo sentido Aí os caras falaram Pô é verdade Só que teve um Que falou Vamos cortar O pênis dele Ah não Porque se ele engravidou Pelo menos Vamos deixar ele vivo Mas vamos cortar o pênis Aí o mestre falou Não Porque vocês não perceberam Que ele é um deus Ele é o deus Da fertilidade Olha E deixaram ele então Faltando um braço Uma perna Mas mantiveram o pênis E eu trouxe para você Tadeu O deus da fertilidade Ah não Pera aí Isso aí Isso é o cara Não Pera aí gente Isso é o cara Não é verdade Isso é o cara Isso aqui Eu não ia deixar de Será que ele está segurando A perna que cortaram dele Não Isso é o pinto dele Olha o tamanho Do negócio do cara E ele é o deus Da fertilidade Pode ver que ele não tem Um braço e uma perna Você está vendo ou não Não tem mesmo Cara Essa é a história Cara Eu esqueci o nome dele Mas ele é o deus da fertilidade Que doideira Perguntaram assim Quem será Se o nome do deus Era aqui de bengala Parece Pelo jeito é parentesco Tem algum para aí Porque olha Cara que doideira Obrigado Eu lembrei de você Isso não é um presente Isso é uma história Que você me deu Isso é uma história Isso aí é um chaveiro Isso aqui eu vou usar Eu vou usar Mas isso aí Você vê A pessoa vai olhar Sacanagem Você fala O problema é que eu uso A chave aqui no bolso de trás Eu estou com medo Eu estou com medo De eu sentar nesse chaveiro Melhor não Eu não sei Melhor não Eu vou E aí só para você ter uma ideia Lá no Egito Nas lojas de souvenirs Vende muito Vende só o negocinho dele Mas a sua estátua é fiel? Então Deve ser Se esse negócio desse Esse pipizinho dele Essa bilola dele For real Ele tinha problema de equilíbrio Ele caia para frente Olha o tamanho Está aí Um presente carregado de histórias Que o Homem Vinheta me deu Vinheta Muitíssimo obrigado Eu lembrei de você Não tinha como não lembrar Eu fico muito agradecido Que é o deus da fertilidade Exatamente Exatamente Mas você viu como são as histórias? Diz que isso é Foi uma história dele Ele virou um deus Porque ele fertilizou as mulheres Eu acredito Eu acredito Eu acredito nessa história E fico muito feliz De você ter lembrado de mim Se fosse lá no Egito Essa história O mendigo seria um deus Corta pra mim Tá com você já Corta pra mim Tá com você Corta pra mim Toma aqui Tadeu Toma aqui essa faca Toma esse bolo Faz um favor Corta pra mim Cortou? Cortei Tá com você Muito bom dia pro senhor Muito bom dia pra senhor Nós estamos aqui Mais uma vez Pra contar histórias Que todo mundo Ficará de cabelo em pé É Histórias Que só eu vivi Histórias essas Que vocês podem Até de repente Ter escutado por alguma coisa Mas não sabe afetar Até a história Porque eu realmente Fui no fato Foi Eu nunca tive medo Esse dedo aqui Ou esse dedo aqui Nunca tiveram medo E eu colocava o dedo na ferida Encarava Encarava bandido Esse eu colocava na ferida Esse aqui já não posso contar Esse dedo já se enfiou em cada lugar Esse dedo aí eu vou te falar o negócio Que eu vou te falar Se dedo tem nariz Ele me xingaria Mas Como é que você Tava com saudade de você Toma e saudade também me prende Tava com saudade de você Das reportagens investigativas Do dedo na ferida Do mundo cão Verdade O mundo cão realmente Ele passa por essas situações Aonde Você sabe que a gente fala Sem medo de ser dito Só Minha filha Coloca exclusivo Que dá trabalho de fazer Coloca lá Não é qualquer rádio Que tem um programa como esse Correto? Correto 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 É engraçado Que talvez você vira Meio uma espécie de ídolo Para os bandidos também O Renato Vulgo Molejo O vulgo dele é molejo Barra funda Está ouvindo aqui a Band FM Mandou um abraço Para você Molejo Grande abraço Grande molejo Você sabe que assim Eu tenho Eu não posso dizer que Mas assim Eu respeito o ser humano Agora as atitudes Realmente São condenáveis Que é o caso do molejo Isso é verdade Mandou um abraço Eu retribuo Mas foi um cara Mas foi um cara que realmente Pisa na bola Pisa na bola Não agradável Para a sociedade Molejo por quê? Ele tinha aqui Da cintura para baixo Ele tinha um corpo Que parecia uma mola Aqui para baixo Não é verdade Ele era um homem Molejo aí Ele foi um homem Que tinha uma segunda profissão De dia Ele fazia um trabalho normal Mas à noite Ele era um molejo Um bandido perigoso O molejo Só para você ter uma ideia O porquê molejo É porque ele quicava É isso que você está pensando Ele quicava isso? É quicava Ele trabalhou durante muito tempo Como transformista Ele foi Um dos maiores travestis Que você pode imaginar O molejo O cintura de mola Ele sentava até sumir As duas É isso Massa Grande molejo Para contar a história Do molejo não Não está não Não está não Você está aqui Para colocar E contar a história De um bandido Que fez até piadinha No Instagram esses dias Mas eu gostaria Que você fosse a fundo E contar essa história De um grande vagabundo Que deve estar solto já Eu queria que você Contasse a história Do tetinha de moça Por gentileza Me prende Você chegou a ter contato A fazer alguma matéria Sobre o tetinha de moça Olha Tetinha de moça Tetinha de moça Eu o entrevistei Num dos maiores presídios Posso dizer Do mundo Carandiro Hum Ai é pesado Lá eu entrei muitas vezes Como repórter investigativo E lá Eu conheci até sem querer Passando no meio das celas Onde todos me respeitavam Nunca tive problemas Com a bandidagem Até porque Eu só fazia o meu trabalho Eu estava passando No meio das celas E todo mundo Fala me prende Como é que você está Me prende Como é que você está Me sabe Ah eu sou seu fã Celebridade Eu assisto o seu programa Eu gosto de você Manda um abraço Para o Percival Manda E aí eu ia passando Foi quando de repente Algo me chamou a atenção Um homem Sem camisa Um homem Que estava ali Debruçado Nem sua cela Sabe quando os presos Colocam o braço na cela E fica debruçado Sim, sim Mas ali não estava Os braços E sim as tetas As tetas Teta de moça Ao invés dos braços Estavam penduradas as tetas dele Ele pendurava as tetas Em cima da grade Aquelas tetas Era algo que chamavam a atenção Sim, sim Elas eram grandes Tinha duas biquetas Que eu vou te falar Uma coisa E era uma coisa feia Porque era uma coisa preta Cheia de pelo Não é uma coisa Não, vou te falar uma coisa Eu achava que era um cacho De marimbondo É Não sei se você me entende Entendo, entendo Tetinha de moça Ele não falou nada Mas me chamou a atenção Até porque eu caí Eu tropecei nas tetas Só pra você ter uma ideia Não, a coisa era grande Era uma mochiva Era uma mochiva Eu já vi muita mulher assim É É Mas no caso era um homem Eu parei, voltei e falei Olá, tudo bem? Ele olhou pra mim E falou prazer Aí eu estiquei a mão Pra dar pra ele Ele não esticou a mão Ele esticou a teta Ah, peraí Ah, não, peraí Ele cumpriu Dá uma cateta Cateta Cara, que doideira É uma coisa de louco Ele Só pra você ter uma ideia O porquê tetinha de moça Porque quando começou Parecia uma tetinha de moça Mas ele já velho Aquela coisa virou uma mochiva Que eu vou te falar uma coisa Perigoso, né? Bandido perigoso Ele conseguia Movimentar as tetas Só pra você ter uma ideia É uma coisa de louco Ele movimenta Ele dava tchau com as tetas Não, peraí Peraí E eu comecei a perguntar Ali mesmo naquela cela Eu falava Meu filho Mas como que você consegue Sobreviver com isso Arrastando pelo chão Ele falava Marcelo A minha vida não É fácil Mas Eu ganho muito dinheiro Com as minhas tetas Eu perguntei Mas não é possível Na cadeia Como é que alguém ganha dinheiro Com essas tetas Essas mochibas Essas coisas Pareciam Sabe aquelas bexigas Que você enche, enche, enche E no outro dia Você vai ver lá no canto da sala Ela tá murcha, enrugada Era a teta dele Teta de moça Ele me mostrou Como ele ganhava dinheiro Como é que ele ganhava? Os homens lá Claro Todos necessitados Sim De uma mulher Ele O que que ele fazia Alugava as tetas Pera Gente, olha o absurdo Olha o absurdo Gente, é uma loucura isso Há 5 horas e 52 minutos Esse é o Band Bom Dia Marcelo me prende Contou a história Do bandido Tetinha de moça Ele alugava a teta dele? Alugava Pra que exatamente? Os homens brincarem Era uma loucura Era não É verdade Teta de moça Não precisava nem sair De sua própria cela O que que ele fazia? As celas vizinhas Batia Eles tinham um código Sim Que eles batiam na Como é que eu posso dizer pra você? Eu vou pegar pra você Pra demonstrar Eles batiam na cela assim, ó Era um código Esse era o código Código pro teta de moça O que que o teta de moça fazia? Ele pegava as suas tetas E começava a girar Não, pera aí Ele girava e arremessava A teta dele ia pra cela de número 7 Ele tava na 1 Lá na 7 O bandido de lá pegava Fazia o que queria Não é? Que doideira E eles iam passando de cela em cela Até voltar pra ele Que doideira, cara Usavam de tudo A teta dele usavam pra tudo Usavam É verdade Usavam pra passar recado um pro outro Eles escreviam na teta do teta de moça Olha como é que funciona, gente Eles escreviam um bilhete Na teta, na própria teta Sim, sim, sim Pra que nenhum policial percebesse Porque o papel já era batido, né? Sim, sim Eles escreviam na teta E o que que ele fazia? Arremessava a teta pra outra cela E ali eles liam E automaticamente apagavam E aí ele fazia de tudo Só pra você ter uma ideia Ele tinha teta de moça Uhum Ele conseguiu, ele mesmo Ele fez um corte Embaixo aqui do peito dele Sim Aonde ele conseguia Dentro da teta dele Fazer Carregar Moambas Contrabando Usando a teta dele Só pra você Ele chegou a ser pego no flagrante Algo do gênero? Foi aí que um dia caiu a casa E até hoje ele tá preso O teta de moça Que que ele fez? Dia de visita As mulheres As esposas foram visitar E os parentes Todo mundo foi embora Sim Mas foi quando o policial Percebe algo esquisito Uma das tetas Estava inchada Uma das tetas Estava inchada Sei O policial falou Você tá passando mal? Até que a gente chama um médico Ele não tô bem Só que O policial muito Aquele policial muito Astuto, né? Astuto Ele percebe algo de errado Ele falou Teta de moça Pode entregar Eu já sei que tem alguma coisa aí Teta de moça Consegue Começa a espremer a teta Você acredita que caiu de dentro? O que caiu de dentro? Um anão Aí a casa caiu Tá preso até hoje Esse é um bandido perigoso também, viu? Teta de moça Me prende Muito obrigado Muito obrigado mesmo Eu que agradeço Só uma coisa Eu quero que te alerta, Tadeu Ok Você sabe que muitas pessoas Às vezes são confundidas com os bandidos Por exemplo Parece, né? Tem um rosto parecido Cuidado, você Sim Se você for pego Na praia sem camisa Você vai preso Porque você olha Sua teta Tá igual a dele Tchau Tchau, me prende Tchau Tchau, me prende Tchau Quero café Quero café Quero café Quero café Café Rapazinho Rapazinho pro Portela Alexandre Tá com a gente Gostaria que um dia Eu me prende Entrevistasse a traficante Maria Lambi-Lambi Ah, meu Essa também perigosíssima Vamos trazer qualquer dia Essa história aí Vamos trazer Vamos trazer Traz aqui pra gente Quem quer café Quem quer café Manda mensagem 1137431313 Manda aqui pra gente Bom dia, Tadeu Bom dia, Alme Vinheta Bom dia, Piedon Bom dia Tadeu, agora tá mais contente Vocês voltaram do Egito E trouxeram Uma bilola pra ele Ele ficou feliz da vida Não, né Tadeu Não, não é Manda um cafezinho aí Pra todo mundo aí Tadeu Da Locate Locate Vamos embora Começar mais um dia De trabalho Vamos embora Um abraço pra você Não é uma bilola Não é uma bilola É o deus da fertilidade Isso, é uma bilola Com um boneco na ponta Obrigado, meu querido Bom dia, meninos Ah, eu quero café Preciso acordar um pouco Sim, sim Eu quero que vocês mandem Um cafezinho bem quentinho E gostoso pro Cleiton Cleiton Beijo Cleiton, cafezinho pra você também Ô, Cleiton Um abraço Bom dia, Tadeu Bom dia Se não é a bilola Se não é a bilola Se não é a preferida Dá um cafezinho aí Pra galera do CRJJ Valeu, velho Tá muito alto o rádio, viu, meu Abaixa um pouquinho Ah, que pena Eu me ouvi mais que você Mas um abraço aí Obrigado pela mensagem Tadeu, bom dia Então quer dizer então Que o Homem Vinheta Trouxe o Homem Bilola pra você O Deus da Bilola Não, o Deus da Fertilidade Fertilidade, gente O Deus da Bilola Eu tô fugindo das histórias Obrigado, meu Deus Obrigado você, ouvinte da Band Pelo carinho e pela audiência Obrigado O retorno aqui de Homem Vinheta De Pidons, Pidons, Pidons Aê, Fida Mãe Tamo junto E é isso aí É aquilo que eu falei Não lembro mais, mas falei Não parei, Jair? Não deixe de seguir a gente Nas redes sociais, né? Verdade Qual que é a sua, Jair? É arroba Soltadeu E arroba Emerson Franca Oficial no Instagram Vai lá, curta Comente Faça o que você quiser Tá bom? É isso Ó, a hora do ronco É a próxima atração, hein? Vamos se divertir mais ainda Dá muita risada aqui Na Manhã Campeã Da Band FM Ah, rapidinho Oi Bilheteriaxpress.com.br Vai ter show Vamos rir no Teatro Evavilma Em São Paulo Ô, já sem máscara, hein? Já sem máscara